Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um vídeo do seu canal Animais Incríveis, nesta feita dando continuidade à nossa série sobre animais poucos conhecidos. Este é o terceiro vídeo da nossa série. Já falamos sobre o gafanhoto rosa, já falamos também sobre o ocap, duas espécies espetaculares. E neste vídeo nós estaremos falando sobre a víbora rabo de aranha. Se você já conhece a víbora, deixe aí nos comentários. Se não conhece, deixe aí também para nós sabermos se estamos indo no caminho certo. A víbora rabo de aranha é uma serpente espetacular em enganar. Seu nome científico, Pseudocerates urastinoides. É uma víbora que vive nas montanhas do oeste do Irã, sendo idêmica deste país, foi descrita em 2006. É uma víbora venenosa que se alimenta principalmente de pássaros e tem uma maneira muito interessante para conseguir a atenção das suas vítimas. E qual seria essa maneira? É o que vamos ver agora. Às vezes camas inclinadas na ponta do rabo se parece muito com uma aranha. E além de se assemelhar a uma aranha, ela ainda faz movimentos como de uma. Atraindo assim a atenção dos pássaros. E é claro, isto garante a sua refeição. Na hora de caçar, a víbora que tem a coloração das rochas fica quietinha. Isso atrai animais e cetívoros, e sendo os pássaros as principais vítimas. Porque quando veem o rabo da cobra em movimento, pensando que seja uma aranha, partem para o ataque. Entretanto, é aí que o disfarce acaba e a víbora abocanha a sua presa, injetando um veneno mortal. Esse comportamento de enganar as presas é chamado engodo caudal. Algumas espécies de serpentes, como por exemplo as jararacas, fazem isso mexendo a ponta do rabo, como se fosse uma lava. Atraindo principalmente rãs famintas que viram suas refeições. Mas nenhuma outra cobra tem um disfarce tão refinado como o da víbora rabo de aranha. Verdadeiramente uma majestosa caçadora de pássaros da montanha do Irã. Pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever neste canal para participar dos novos vídeos que virão na nossa série. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho